Olá, queridos amigos, gratidão a todos vocês que estão comigo reunidos nessa corrente de oração a todos os animais. Essa corrente de oração acontece todos os sábados às 18h30 e a sua presença é de extrema importância. Venha com seu coração, com todo o seu amor, todos unidos, em prol de todos os animais. No primeiro momento, vamos pedir a proteção da egrégora de São Francisco de Assis e logo depois, elevar os nossos pensamentos, trazendo no nosso coração uma lembrança, um momento de alegria e de felicidade. Acessando esse sentimento, iremos enviar a todos os animais necessitados, abandonados e sozinhos. E depois, também pedimos que essa luz e esse amor possam chegar aos corações daquelas pessoas que, por razões que desconhecemos, maltratam os animais. E depois, também pedimos, com toda a nossa solidariedade e amor, por algumas situações específicas de animais desaparecidos e doentes. E, para encerrar, pedimos que todo esse amor e toda essa luz que nos une dentro desse propósito possa chegar também à nossa casa, aos nossos animais de estimação. Que eles também recebam toda essa luz e todo o tratamento necessário para se manterem bem. Que assim seja, em nome da luz e em nome do amor. Então, vamos nos preparar para esse momento de amor e oração. Vamos fechar os nossos olhos, pedindo a proteção de São Francisco de Assis. Que possa nos intuir durante essa corrente de oração. Te pedimos, São Francisco de Assis, que ensine a cada um de nós o significado mais profundo do amor e que cada um de nós possa manifestar esse amor em todos os momentos da nossa existência. Que cada um de nós seja o instrumento de paz. Que assim seja, em nome da luz, em nome do amor, com a Tua graça, São Francisco de Assis. Continue com os olhos fechados e traga, através das Tuas lembranças, um momento de amor, de alegria, de felicidade, junto do seu animal de estimação ou de algum animal que seja especial para você. Traga todo esse sentimento de amor, de felicidade e de alegria, compartilhado com esse animal. E através desse amor e dessa luz que existe em teu coração, vamos enviar e transmitir esse sentimento a todos os animais, sozinhos, desabrigados, que necessitam dessa luz e desses cuidados. Que através desse amor, que nos sintonizamos, esse amor e essa luz, possam chegar a esses animais e que eles sejam guiados para um lugar onde possam encontrar esse amor, onde possam ser amparados por pessoas que tenham esse sentimento em seu coração, que assim seja, em nome da luz, em nome do amor, que todos os animais e todas as espécies possam receber todo carinho e todo amparo, que os animais que estão desabrigados e famintos possam receber o alimento do corpo e também o alimento da alma, que assim seja, em nome do amor, em nome da luz, com as tuas bênçãos, São Francisco de Assis. E também te pedimos que esse amor que reside em nosso coração, possa chegar àquelas pessoas que, por razões que desconhecemos, maltratam os animais, que essas pessoas possam receber essa energia de amor e aprendam o significado do amor. E que, através dele, possa ocorrer uma grande transformação e que elas aprendam a respeitar todas as espécies, em nome da luz, em nome do amor, que assim seja. E agora, São Francisco de Assis, te pedimos com toda a nossa solidariedade e carinho por esses animais desaparecidos e doentes. Te pedimos, em nome da Victoria Cayane, que a Lili, que sumiu no dia 12 do 10 de 2019, retorne para casa, em nome do amor, em nome da luz, com a tua bênção, São Francisco de Assis. Te pedimos pela Gisele, que a Kikita retorne para casa, em nome da luz, em nome do amor, com as tuas bênçãos, São Francisco de Assis. Te pedimos pela Stephanie Luzia, que o gato da sua tia Igor, retorne para casa, em nome da luz, em nome do amor, com as tuas bênçãos, São Francisco de Assis. Te pedimos pela Adriana, que a Lolinha retorne para casa, em nome da luz, em nome do amor, com as tuas bênçãos, São Francisco de Assis. Te pedimos pela Silmara Farias, que o seu animalzinho retorne para casa, em nome da luz, em nome do amor, que assim seja. Pedimos pelo Mar Caral, que o periquita australiano da sua mãe que sumiu, retorne para casa, em nome da luz, em nome do amor, que assim seja. Pedimos pelo João Passarelli, que o Willy possa receber de cada um de nós, toda a energia de cura, de bênção e de proteção para o seu bem-estar, que assim seja, em nome da luz, em nome do amor, com a tua bênção, São Francisco de Assis. Pedimos pelo Romeu e pela Brenda, que eles também recebam todas as energias curadoras, vindo dos nossos corações, dos nossos pensamentos, com a tua proteção, São Francisco de Assis, em nome da luz, em nome do amor, com as tuas bênçãos. E agora pedimos, por uma situação muito especial, que o Celso Roberto solicitou oração a todos os animais da SUIPA, que trata animais em maus tratos, que esses animais abandonados e essa instituição possa receber toda a luz e toda a proteção de São Francisco de Assis, que cada ser humano que atue nesse lugar, receba toda essa luz, para ser instrumento de amor e de paz, que assim seja, pedimos com todo o nosso coração a ti, São Francisco de Assis, que um enorme amor chegue a esse local, trazendo todas as bênçãos, que assim seja. E agora pedimos que esse amor e essa luz que nos une nesse momento, possa chegar a nossa casa, o nosso lar, e que cada animal de estimação que convive conosco, que circula em nosso ambiente, possa sentir essas energias salutares, de amor, de luz, que assim seja, com a tua proteção e bênção, São Francisco de Assis. E te pedimos também que possamos aprender contigo, em nossa caminhada, em nossa evolução, a sermos cada dia melhor, instrumento de paz e de luz, podendo levar a todos os lugares que frequentamos, nosso amor e nosso carinho. Ensina-nos a amar hoje e sempre, que assim seja, com a tua bênção e proteção. Em nome do amor, em nome da luz, está feito, pode abrir os olhos. Gratidão pela tua presença, gratidão pela tua contribuição. Quem desejar se unir em oração, estaremos todos os sábados, às 18h30, juntos, orando por todos os animais e todas as espécies. Gratidão pela tua presença aqui comigo, por todo o teu amor, por toda a tua solidariedade. Você faz a diferença. Muito obrigado e até semana que vem.